O Sporting Club Portugal está aqui. Podes falar à vontade. Antes de mais boa tarde a todos, à família Sportingista. Nasci em 2000 e desde aí sou sócio e provavelmente poucos anos depois comecei a vir ver os jogos de futebol. Hoje estamos aqui todos presentes, tudo por uma razão e que provavelmente todos sabemos as causas. Sabemos as causas daquilo que, das razões pela qual nós fomos prejudicados e que todos os dias vêm ao de cima. Podemos, a Liga é constituída por 16 clubes, duas deles associações, grupos de pessoas e onde sabemos que todos os dias, como ocorrem todas, podemos, por exemplo, observar no jogo Porto-Guimarães, onde o Abdolai não jogou, talvez por estar doente. Ou também podemos verificar os 45 milhões que vieram do André Gomes e do Rodrigo. Mas nós temos é que nos concentrar em nós, naquilo que são os jogadores que todas as semanas dão o seu máximo para o fim de semana poderem dar-lhes o melhor para o grande clube que representam. E mais uma vez, isso para nós é difícil. É difícil poder trabalhar durante toda a semana para o fim de semana, marcar um golo e não conseguir alcançar os três pontos. É difícil o Sporting, o ano passado, todos nós sabemos o momento que ultrapassámos, o difícil momento que ultrapassámos ter ficado no sétimo lugar e não podemos dar à Europa aquilo que realmente valemos, aquilo que somos, a grande família que somos. E todos nós, após este movimento, temos que arranjar soluções. As soluções que mostrar ao país, aos clubes, naquilo que somos prejudicados. Nós, e hoje, hoje e sempre, hoje e amanhã, conseguirmos ganhar, e hoje, ganhámos o Porto. Conseguimos demonstrar à gente do Norte, demonstrando aquilo que sempre nos caracterizou, que é o saber jogar à bola, jogar à bola dentro do campo, dentro das quatro linhas, e com o apoio de todos os adeptos, com o apoio de todos nós, cá a 7 e 1 quarto, vamos estar aqui todos presentes, vamos ganhar, vamos demonstrar e no final vamos ficar em primeiro lugar. Obrigada a todos. Muito bem, vamos para este grande, 500, para ter isso.